Shabbat Shalom Paraxá de hoje, o título é Pecudei, que quer dizer registros, ou quer dizer também enumerações, de acordo com a sua versão bíblica. Ela se encontra em Shemot, o livro de Êxodo, capítulo 38, do verso 21, ao capítulo 40, verso 38, que é o último versículo do livro de Shemot, do livro de Êxodo. E a Raftará se encontra em 1º Reis, capítulo 7, verso 51, até o capítulo 8, verso 21. E a Brita de Paraxá, segundo Coríntios, capítulo 3, do verso 7 ao verso 18. E, ao estudar essa paraxá, o título que me veio em mente foi Traçando o Caminho Através do Tabernáculo, do Mishkan. E nós vamos compartilhar isso aí, porque a primeira pergunta que me veio, se o tabernáculo, e era, e é muito importante, mas, se ele fosse, assim, tão imprescindível, por que ele já não existe mais? Então, o que Deus queria através do tabernáculo? São perguntas, meu irmão, que nós precisamos de ir fazendo ao longo do ensino que nós vamos recebendo. Nós não podemos deixar as coisas passarem desapercebidas, mas nós precisamos de estar atentos. Hoje, eu quero iniciar pelo fim. Olha, e só a Bíblia nos dá essa condição, porque nós já sabemos o fim. Já está escrito, já está determinado. Então, nós podemos pegar do fim e voltar, pegamos o início também e vamos caminhando. Mas, a hora que eu dei uma lida na porção de hoje, na paraxá, eu falei, vamos ver o que tem na Brítica da Chá e na Raftará. Aí, me saltou aos olhos aquilo que está escrito em 2 Coríntios. E eu gostaria de dizer, especialmente, para os nossos irmãos que vieram de contagem, quero dizer para vocês que vocês não estão aqui por um acaso. Deus separou essa paraxá para vocês. Tenho certeza disso, não tenho dúvidas. Então, que o Espírito possa trazer a revelação que todos nós necessitamos, inclusive os nossos irmãos da ABN. Se compreendermos o texto da Brítica da Chá, a Torá vai saltar aos nossos olhos. E vocês vão comprovar isso. O problema, olha, se o ensino que você tem recebido, de uma maneira geral, se o ensino bíblico que você tem recebido não fecha, desconfie de alguma coisa. Porque ele tem que fechar. A Palavra de Deus tem que fechar. Ela não é contradizente em ponto algum. Talvez, no princípio, na primeira leitura, nós podemos falar, mas, espera aí, um fala uma coisa, outro fala outra. Não, mas se você fizer o fechamento, se você fizer o confronto, o que nós chamamos de Midrash, você vai encontrar um ponto de equilíbrio. Você vai encontrar uma resposta. Nós não encontramos, é quando pegamos um texto avulso, e, ali, nós espiritualizamos esse texto. A nossa maneira, segundo a nossa necessidade. Isso pode acontecer e tem acontecido muito. Às vezes, é um texto exclusivamente para Israel. Pegamos como se fosse para nós, individualmente, particularmente. Podemos fazer uma aplicação do princípio do texto. É diferente. Uma coisa é você pegar o literal, outra coisa é você pegar o princípio. E nós devemos estar muito atentos a isso. Nós precisamos de entender qual é o princípio da Palavra de Deus para nós. Nós devemos lembrar que o caminho da humanidade, e desde a primeira vez que o Rabino Marcelo disse isso aqui, na hora eu escutei, fiquei pensando, achei bem assim, mas não tem dúvida nenhuma quanto a esse ensino, essa revelação, vamos dizer assim, que ele teve. A humanidade começou no Éden. No Éden se deu início a tudo. Deus preparou o Éden de uma maneira muito especial para colocar a sua obra-prima. Deus não... Ah, vou colocar o homem lá na terra. Não. Deus preparou tudo. E, à medida do que Deus, do passo a passo de Deus, ele ia falando, eis que isso é bom. Depois do Éden, Deus... No Éden, o homem estava ali com Deus, na sua forma natural, sem dificuldade nenhuma em se relacionar com Deus, em entender Deus, em ouvir a voz de Deus. Mas aí veio o pecado. O homem fez a sua opção por pecar. E ali ele foi expulso do Éden, é o que diz a palavra. E ele começou toda uma trajetória de uma humanidade afastada de Deus, vamos dizer assim. E o que Deus precisava de fazer? Deus tinha que ir levando a coisa de uma tal maneira para levar o homem a um ponto de encontro novamente. O homem se encontrar com ele. O homem se reconectar com ele. E isso foi feito no Sinai. No Sinai, Deus falou, agora eu vou dar bênçãos e maldições. Vou dar a Torá. Vou dar leis. Vou dar estatutos, mandamentos, juízos. Para que vocês possam entender como vai ser, como será esse relacionamento. E aí, quando você entende o Sinai nesse ponto de vista, nesse princípio, a coisa já começa a ficar mais clara também. E aí, no Sinai, no Sinai, Deus deu as leis. O homem começou a se relacionar com Deus através dos sacrifícios, cobrindo, pecava, ia lá, apresentava um sacrifício, seus pecados eram cobertos. Mas isso não era o suficiente. O homem precisava ser salvo. Precisava de haver um sacrifício feito de uma vez por todas para que o homem tivesse, não só os seus pecados cobertos, mas tivesse os seus pecados perdoados. Ao ponto de Deus dizer que aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo e o deixa, ele é fiel e justo para esquecer dos seus pecados. dos seus pecados, não me lembrarei mais. Olha que coisa tremenda. E ali, Deus, então, leva a humanidade para o Gólgota. E ali nós temos um encontro com o sacrifício de Exua. Um sacrifício capaz de suprir todas as nossas necessidades. Agora, qual que é o problema? O homem saiu do Éden, foi para o Sinai, foi para o Gólgota, mas agora é hora, segundo aquilo que o Rabino disse, é hora de fazer o caminho de volta. mas olha que interessante, o caminho de volta que o homem tem feito, às vezes, é tirando o Sinai da sua vida. Esse é um dos problemas da igreja. A igreja acha que já não é necessário mais o Sinai. E ao virar as costas ou desconhecer aquilo que foi feito no Sinai, ela vira as costas para a Torá, vira as costas para as festas bíblicas, tudo que Deus estabeleceu ali no Sinai. Era sombra, mas era válido. São princípios que nós aplicamos até hoje. Quando celebramos as festas bíblicas, por exemplo, quem ganha? Somos nós quando celebramos dentro desse contexto e adoramos a Deus. E elas são o estatuto perpétuo. O Gógota não anula as festas. E quando a gente fala isso, dá, agora vivemos o inverso. Quando falamos que agora é momento de sair do Gógota e voltar ao Sinai, fazer o caminho inverso, preste atenção, eu não quero e não posso ser mal interpretado agora. Não é virar as costas para o Gógota. não é agora anular o Gógota como pessoas estão fazendo. Este é o perigo. Por quê? Começam a conhecer agora de uma forma mais eficaz também os princípios do judaísmo e começam a buscar muito e lerem muito e se encantam muitas vezes com o judaísmo. E muitos agora estão negando o Gógota para voltar e ficar só no Sinai. A Torá não tem o poder, não é para a salvação, é para a qualidade de vida. Entenda isso. Nós precisamos ter isso muito claro dentro de nós. Salvação é Gógota, Yeshua, sacrifício na cruz. Torá marca o nosso caminho. Torá é a cerca. Meu irmão, é tão simples entender isso. Olha, aqui é só dois degraus, mas poderia ser um precipício aqui. E Deus não quer que o homem viva caindo no buraco no precipício. Por isso ele coloca uma cerca, para que o homem saiba os seus limites. Se ele quiser pular, a cerca é problema dele. Mas não é por falta de sinalização, não é por falta de demarcação, vamos dizer assim. Então, agora é o momento de, com o Gógota, diferente, com o Gógota, nós voltarmos ao Sinai, voltarmos ao estudo da Torá, entendermos os princípios princípios da aliança mosaica, para que possamos estar fundamentados, para que não estejamos alheios, sem raiz, sem fundamento, sem chão. É isso que a igreja precisa entender. Quando ela pega uma teologia da substituição, o que ela faz? Risca. Eu, agora, sou o Israel. não precisa mais de Sinai, não precisa mais nada. E não é assim. Israel tem o seu papel, a igreja tem o seu papel, e nós precisamos de caminhar dentro dessas revelações, para, aí sim, voltarmos ao Éden, ao Tikkun Olam. Amém? Agora, olhem a profundidade desse texto. Eu nunca tinha visto esse texto da forma como eu vi agora ao ler a paraxá. Segundo Coríntios 3, 7, 18. Eu fiz questão de colocar o texto ali para que pudesse ficar registrado e todos nós pudéssemos acompanhar. Ora, se o que trazia a morte operava por meio de um escrito gravado em tábuas de pedra, o que é que o Paulo está falando? Se referindo ao Sinai, as tábuas, né? Se o que trazia a morte operava por meio de um escrito trazendo, gravado em tábuas de pedra, veio com tal glória que o povo de Israel não conseguiu contemplar a face de Moshé por causa de seu brilho, ainda que desvanecente, não será a obra do Espírito acompanhado de glória maior? Pois se havia glória no que seria para declarar culpadas as pessoas, quão maior será a glória das obras de inocentar pessoas? Chit! isso é tremendo! Por quê? Por que que a Torá veio para culpar as pessoas? Porque a Torá veio mostrando que somos pecadores, que somos transgressores dos princípios, da palavra, dos ensinos, não sabemos relacionar com Deus, não sabemos nos relacionar com o nosso próximo, não sabemos relacionar com a nossa família, e aí Deus colocou limites, quer pecar, vai ter consequências do seu pecado, não é porque Deus queria matar ninguém, é o pecado que escraviza e que mata, são as escolhas do homem que fazem isso, de fato, em comparação com essa glória, o que antes era glorioso, não o é mais, porque, se havia glória no que passou, quanto mais glória há no que perdura, portanto, com essa esperança, estamos visíveis, diferentemente de Moshe, que pôs um véu sobre a face para que o povo de Israel não visse o brilho desvanecente chegar ao fim, além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois, até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre eles, enquanto leem a antiga aliança, não lhes foi esclarecido, pois, apenas pelo Messias, o véu é removido, olha, isso não dá direito a julgar um judeu que está lá com a Torá, que agora está lá na beira do muro, encostando a sua cabeça lá, batendo, várias vezes ao dia, clamando por Adonai, não dá o direito de um chegar agora e falar você vai para o inferno, ou você não tem Deus, não, 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 é esse o nosso papel, Apocalipse fala que já tem um que nos acusa 24 horas por dia, nós não somos acusadores de ninguém, no entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido, no texto, Adonai significa é o Espírito, e onde está o Espírito de Adonai, aí há liberdade, por isso todos nós com a face descoberta vemos a glória do Senhor como em um espelho e estamos sendo transformados a imagem dele de um grau de glória ao seguinte por Adonai o Espírito meus irmãos esse texto é fantástico quando nós declaramos Yeshua como Senhor e Salvador da nossa vida nós não alcançamos a perfeição neste momento precisamos entender isso estamos continuando sujeitos a erros e acertos o que vai fazer a diferença o que vai demonstrar confirmar o nosso novo nascimento é não vivemos na prática do pecado nós não podemos permanecer da forma como estávamos antes porque senão a nossa confissão não passa de um momento de emoção mas a verdadeira confissão o verdadeiro arrependimento ele tem que gerar mudança de vida mudança de comportamento mudança de atitude mudança no olhar tem que começar a atrair as pessoas se as pessoas estão se afastando de você desconfie de alguma coisa não adianta jogar a culpa no desodorante que o bom perfume que a bíblia fala não é o do desodorante é o bom perfume de Yeshua na nossa vida no entanto diz a torá sempre que alguém se volta para adonai o véu é removido então qual que é o segredo compartilhemos a torá levemos o ensino da forma mais pura e eficaz possível e deixa que o próprio espírito através da palavra há de completar a boa obra amém com esta paraxá encerramos o livro de Shemot o que aprendemos com ele agora vamos ver algumas coisas que nós aprendemos ao estudar o livro de Êxodo ele é o coração da torá ele nos deu primeiro a liberdade e segundo a lei olha que coisa que princípio por que primeiro ele tirou o povo do Egito primeiro ele mostrou como o povo saiu do Egito e depois ele mostrou como que o povo recebeu recebeu estatutos mandamentos e juízos para viver uma vida digna na presença de Deus a liberdade mostra os direitos humanos enquanto a lei determina os devidos olha e nós estamos né na semana e ouvindo falar tanta lei tanta coisa tanto juiz tanto promotor tanto delegado tanta coisa acontecendo mas vamos lá nesse livro nós aprendemos também sobre a batalha do inimigo para escravizar o povo de Deus Deus já havia determinado a liberdade e a libertação mas algo precisava de ser feito para marcar isso e o inimigo através de faraó tentou até o último instante negociou tudo que tinha direito e que não tinha até ver os seus deuses julgados e terem que reconhecer que havia um Deus que estava acima de tudo isso inclusive dos deuses do Egito no meio do próprio Deus no meio do próprio povo Deus tira o libertador foi assim com Moisés foi assim com Yeshua Deus tira os líderes do meio do próprio povo por isso nós oramos tanto para que Deus levante vocacionados não é o rabino o presbitério da casa é que vai escolher você vai ser pastor não se você é um chamado se você é um vocacionado por Deus o seu testemunho as suas obras vai fazer com que você se desponte depois de mostrar o seu poder Deus liberta o seu povo a instituição de Pessah mostrando como seria o processo da libertação olha não tem como você celebrar uma festa de Pessah de Páscoa dentro desses princípios não nos princípios da sociedade quanto maior o ovo mais chocolate não uma festa que fala só da ressurreição e não fala de uma libertação de um povo e de todo um processo que Deus determinou através dessa festa o coração do povo se revela rebelde e precisa ser disciplinado o povo recebe as leis que trarão princípios para si e toda a humanidade a Torá não é só para o povo de Israel a Torá ela tem princípios que deve e precisa governar toda a sociedade e agora mais do que nunca está muito provado as leis do homem as leis que o homem inventa não são suficientes para trazer ordem e progresso a um povo Deus manda construir o tabernáculo Mishkan para que o povo entendesse princípios para chegar até ele podemos dizer que o tabernáculo foi o primeiro templo construído móvel sobre o calor do deserto com precariedade de ferramentas em condições desfavoráveis mas com lições que permanecem até hoje e aqueles que estudaram esse livro de êxodo agora que estiveram aqui nessas quatro últimas semanas puderam acompanhar passo a passo o que Deus queria através da construção do Mishkan do tabernáculo foi traçado um caminho através dele olha que interessante primeiro o tabernáculo depois o templo depois a sinagoga o tabernáculo não existe mais o templo não existe mas a sinagoga continua existindo agora você mesmo precisa de entender as vezes quando falam em sinagoga já logo falam em sinagoga ortodoxa veja a sinagoga aqui como uma casa de oração um lugar de reunião um lugar de pessoas que querem adorar o seu Deus estão juntos compartilhando o ensino compartilhando um momento de louvor cumprindo os princípios básicos de partir o pão juntos de orar juntos de estar juntos e principalmente de continuar na doutrina dos apóstolos hoje com o êxodo ou o exílio um judeu não pode identificar a si próprio se não achar antes o seu povo a identificação do judeu começa e termina na sinagoga olha por que essa luta tão grande desta casa do ministério ensinante de Sião da Abradim do museu para que haja essa reconexão meu irmão nessa paraxá se você abrir o seu coração se você deixar o Espírito de Deus trabalhar você vai entender todo esse contexto que você está nele aqui nesta manhã inclusive vocês que estão aqui pela primeira vez que tiveram oportunidade talvez de ser a primeira de participar de um cortejo da Torá por exemplo de ver abrir uma arca e tirar dali um rolo e entender qual é o significado não simplesmente qual é a tradição mas entender o significado de tudo isso de participar agora de um estudo de uma paraxá como de um culto de um serviço como é feito há dois mil desde a época de Exua antes da época de Exua são momentos que por isso que a gente disse agora chegamos ao Gólgota agora vamos rever a nossa caminhada não deixar o Gólgota não deixar o Sinai mas vamos rever tudo isso e vamos fechar a nossa teologia porque hoje se for olhar a teologia não fecha fecha como nós somos o Israel de Deus aí você pode até tentar fechar a sua teologia então nós precisamos de entender esses princípios olha aí o que você está vendo ali tem uma foto do tabernáculo o que você está vendo em volta prédios Nova York mar o que está em volta fora da sinagoga também é deserto põe o pezinho ali fora depois das 14 horas está tudo montado ali saia deste contexto sinagogal pare de ter comunhão com os irmãos pare de estudar a Torá a palavra de Deus a Bíblia pare de louvar a Deus está agonizando CTI fora da sinagoga fora da casa de estudos fora da casa de oração é deserto não se iluda dentro é a xerrinã a glória de Deus quem pretende participar dessa glória deve portanto ali entrar você quer participar você quer desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida siga o conselho do apóstolo Paulo não deixe de congregar como é costume de alguns êxodo 38 21 estas são as contas do tabernáculo o tabernáculo do testemunho registradas como Moisés ordenou pelos levitas por intermédio de Itamar filho de Arão foi dada a ordem por Moisés da prestação de contas de tudo que foi gasto na construção todo o povo teve acesso às contas assim como todo estudioso da Torá tem acesso aos seus princípios isto mostra a responsabilidade que devemos ter na prestação de contas tanto na administração pública quanto na religiosa e principalmente buscar a interpretação correta através do estudo meu irmão só nisso aqui já deu para ver que o nosso Brasil toma bomba por que que as contas do governo não fecham por que que as contas nos estados não fecham nas cidades nas prefeituras porque não há uma prestação de contas muitas vezes justa honesta e transparente agora olha aqui o ouro gasto na construção foi 29 talentos e 730 ciclos foram usados 100 talentos e 1775 ciclos de prata que é igual a uma beca por cabeça dos 603.550 homens contados de 20 anos para cima existe alguma coisa mais detalhada do que isso tem lugar para pedalada aqui Moisés nem nem bicicleta Moisés pensou em adquirir para evitar pedalada irmãos a palavra de Deus ela fecha ela é minuciosa ela tem detalhes os 100 talentos foram usados para sem base agora vem a explicação do que foi feito eu nem vou só coloquei esse slide ali só para vocês acompanharem os 100 talentos foram usados para sem base das tábuas do santuário e as colunas do véu os 1775 ciclos foram usados para os ganchos e demais detalhes dos pilares do atro o cobre foi 70 talentos e 2.400 ciclos com os quais se fez as bases dos pilares para a entrada da tenda do atro e todas as estacas o altar e seus utensílios tudo minuciosamente descrito é comum ouvirmos falar de má administração tanto no setor público como na igreja com o enriquecimento de muitos líderes fazendo daquilo que deveria ser investido no país e na obra do reino não precisa nem de comentários né a palavra ciclo em hebraico vem da raiz baka que significa cortar rasgar sacrificar a expressão usada aqui é a beca la gugulot gugulet 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 significa crânio caveira daqui vem a palavra gólgota lugar onde Yeshua pagou o resgate o ciclo com sua própria vida por nós verso 43 viu pois Moisés toda a obra e eis que a tinham feito segundo Adonai havia ordenado assim a fizeram e Moisés os abençoou aí dá pra você ter uma uma visão né é uma gravura vamos dizer assim do que deveria ser o tabernáculo a benção vem pela obediência se queremos ser abençoados devemos obedecer ao eterno e submetermos a liderança por ele estabelecida o líder transmite a benção ao povo meu irmão não adianta você tentar ignorar a liderança que Deus colocou nesta casa ou sobre a sua vida você pode até discordar do seu pastor do seu líder da autoridade do seu pai pela forma como ele tem uma visão das coisas às vezes você tem outra mas isso não dá o direito para se rebelar uma coisa é não concordar para isso há o diálogo sente e converse outra coisa é se rebelar porque a rebeldia ela atrai maldição cuidado com a sua forma de pensar e de agir assim Moisés acabou a obra é muito importante ter pessoas capacitadas prestar contas de tudo mas é essencial terminar a obra e não deixá-la ao meio o tabernáculo que durou mais de 400 anos foi feito no deserto é possível cumprir o propósito de Deus mesmo nas adversidades tem muita gente apavorada assustada com o deserto achou que a partir do momento que confessasse Yeshua como senhor e salvador da sua vida já ia entrar no Éden de novo no paraíso há um deserto mas o deserto é sinal de provação e se você for olhar Romanos 5 a provação ela não é para nos derrubar os fracos podem até cair mas a provação ela produz algo na nossa vida é isso que está escrito lá em Romanos Romanos 5 vale a pena entender se você quiser abrir a sua Bíblia Romanos capítulo 5 você vai entender de uma vez por todas o que significa uma provação provação é diferente de tentação às vezes os crentes não sabem nem separar isso a tentação da provação Romanos 5 verso 1 diz tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Yeshua Ramachia Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus não só isso mas também nos gloriamos nas tribulações ou provações porque sabemos que a tribulação produz esse texto aqui apresenta para nós uma escadinha de quatro degraus primeira coisa é o degrau da provação da tribulação não tem como se você quer ser bem sucedido vitorioso não tem como você negar essa escadinha porque sabemos que a tribulação produz perseverança aquele se você se encontra em meio a um problema uma provação uma dificuldade primeira coisa é algo que você não entende ora Senhor o que é isso é tentação se for tentação meu irmão jejum oração monte busca o Senhor e ele fugirá de vós é o que diz a palavra é provação então perseverança é o primeiro degrau persevere vai passar vai passar e se você for aprovado se você conseguir subir esse degrau da perseverança você terá um caráter aprovado olha aí se você perseverar você vai alcançar algo um caráter aprovado essa versão minha aqui está um pouquinho diferente sua versão aí qual que é experiência perseverança produz experiência e a experiência vai te levar ao próximo degrau ao degrau da esperança por que isso porque se você consegue chegar a ter esperança quando vierem outros tipos de problemas porque nós não passamos só por uma aprovação podemos passar por várias aprovações em várias áreas da nossa vida isso aqui esse princípio aplica para todas as áreas da sua vida seja a área espiritual emocional física se você superar uma aprovação quando vier a próxima você já tem esperança porque você sabe que você perseverou e teve paciência na primeira e com certeza se você aplicar os mesmos princípios você vai sair lá na frente vitorioso mais uma vez amém 26 toneladas rabino acabou de informar aqui na sua matemática como 1775 cinco corresponde a 26 toneladas não olha vale a pena depois tenha essa mesma curiosidade do rabino chegue em casa faça essas contas você vai ficar com certeza impressionado do que foi arrecadado e não sob pressão voluntariamente a ponto de Moisés virar e falar chega não precisa trazer mais tamanho era o coração voluntário do povo em ofertar para a obra do senhor então meu irmão hoje muitas vezes as pessoas têm feito o contrário tentam negociar com Deus senhor eu vou dar meu dízimo mas se eu conseguir isso ou se eu fizer aquilo isso é negócio isso não é coração voluntário isso não é desejo de dar a Deus aquilo que ele merece e não é pelo valor financeiro é pelo valor de não olhar para circunstâncias da sua vida e ter o desejo de servir ao senhor servir ao seu reino servir a sua obra é isso que faz diferença no nosso coração e então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória de Adonai encheu o tabernáculo e assim encerramos o segundo livro né o livro de Êxodo o livro segundo livro de Moisés e aí essa foto dá uma ideia do que era o tabernáculo com todas as tribos em volta e com a glória do senhor se manifestando aceitando aquilo que foi feito confirmando a obra da mão dos homens meu irmão e assim também é sobre a nossa vida quando nós apresentamos a nossa vida para o senhor com este coração voluntário com esse desejo de servi-lo não tem como a glória dele não nos encher a ponto de declararmos um aleluia bem alto não quer dizer com isso que os outros não estão cheios não é Rodrigo amém meu irmão se coloque nos coloquemos de forma tal que possamos sentir essa presença do senhor na nossa vida e através da nossa vida talvez essa seja uma das paraxotos mais curtas que já foi ministrada nessa casa mas eu espero que ela alcance a profundidade que ela tenha na sua vida e na minha vida Hazak Hazak Venit Hazek se forte se forte e sejamos fortalecidos Shabbat Shalom 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 Shalom